Oi gente, boa tarde! Como estão vocês? Mais uma vez aqui iniciando um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do bairro Aruana. Eu tenho passado bastante pela Aruana, mostrado para vocês, mas só aqui por fora. Hoje eu vou entrar mesmo no bairro, mostrar algumas ruas. Há uns dois vídeos atrás eu mostrei um pouco da Aruana do lado de lá, talvez eu até passe para lá de novo, porque hoje o dia está sem chuva, tá? Tem um condomínio novo sendo construído aqui, Interlagos Residência. Eles já estão vendendo os terrenos. Aqui é uma das entradas para o bairro Aruana, tá? A referência é essa árvore caída, ó. Aqui é a Rua José Vicente. E essa árvore aí sofreu a influência do vento e acabou ficando assim. Então essa é a entrada para o bairro. Aqui à nossa esquerda já vai ter um condomínio grande. Deixa eu me lembrar. É o condomínio Melício Machado, que é o nome daquela avenida principal que nós estávamos e entramos para essa aqui, tá? Ali é a avenida Melício Machado e aqui, ó, esse muro todo aqui é já o condomínio. O bairro da Aruana é um bairro muito bom para morar. É um bairro que você encontra de tudo. É um condomínio de alto padrão, tá, gente? Tem uma casa à venda bem aqui na frente. Mas assim, tem casas de alto padrão, tem umas casas que a gente vê que são mais simples, tá? Mas o condomínio em si, eu acredito que ele tem o valor um pouquinho mais elevado. Não tenho ideia dos preços das casas aí dentro, não. Mas eu sei que aqui na Aruana, fora de condomínio, você deve encontrar a casa a partir de 200 mil. Talvez até um pouquinho menos, 180, 190, né, Ipec? É, entre 200 e 300 mil, tá? Depois a gente vai dar uma entradinha aqui nessas ruas à direita e tem uns condomínios menores para cá, tá? E eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Aqui já começa uma parte comercial do bairro. Tem uma pracinha aqui à esquerda e aqui à direita uma parte mais comercial. Inclusive a feira do bairro da Aruana, ela, se eu não me engano, é aos domingos. Ela fica aqui nessa parte aqui à direita. Aí, ó, tem algumas lojas já aqui. E aqui à esquerda como se fosse uma pracinha de alimentação. Aqui à direita. E aqui é a feira, tá? Eu vou dar uma entrada em algumas ruas para mostrar para vocês. Hoje é um sábado à tarde. Então é um... Depois eu dou uma entradinha, tá? Vou seguir essa rua aqui e depois eu dou uma entrada em algumas ruas para vocês verem. Porque eu já mostrei o bairro de Aruana em um vídeo há alguns meses atrás, talvez até anos. E eu só fiquei na principal ali. Eu não entrei nas ruas para vocês terem uma ideia melhor de como é. Ó, aqui tem uns condomínios de prédios. Aqui à esquerda, ó. Gente, então, aqui na frente, ó. Tem uns condomínios de apartamentos. Mar da Aruana. Mar da Aruana 1 e 2. Que tem essa parte e tem os blocos lá para o outro lado. Eu vou entrar ali na rua depois deles para mostrar para vocês um outro condomínio novo que foi finalizado recente. E o shopping que está sendo construído por trás, que vai sair lá na Melencio Machado. Que vai ser mais um shopping de... Aqui de Aracaju. Essa parte aqui... Tá meio feia. Tem umas casas para vender aqui nessas ruas. Aqui, ó. Paróquia São Mateus. Tá cheia a igreja. Tá tendo isso. Se eu ver alguma rua à venda, eu... Alguma casa à venda, eu mostro, boto o número para vocês. Aqui é a rua Adalgisa Oliveira. Então, as ruas são assim, ó. Ruas de Pará no Bebíbedo. Vocês veem que as casas todas, a maioria, tem serrica elétrica. E eu sempre falo para vocês que Aracaju é uma cidade razoavelmente tranquila. Porém... Não é casa de condomínio, né, gente? Ainda mais essas que ficam viradas assim para o mato. Então, em qualquer cidade, esses cuidados são necessários. Eu não vou passar em todas as ruas porque o bairro é grande. Então, não dá para passar em todas as ruas. A gente vai entrar em algumas só, tá, gente? Aí, ali, vai ter uma parte que tem um canal. Tem que atravessar... Do lado de lá tem outro... Ah, não, a gente já saiu na rua do canal. Ali na frente vai, amor, para mostrar aquele condomínio lá. Hoje eu estou de passageira e fica mais fácil para mostrar as coisas para vocês. Tem um outro condomínio aqui, eu não sei o nome desse. É o condomínio Alphaclass. Tá aí, ó. Alphaclass Residence. Aqui a gente já vai pegar outra parte da Aruana. Eu não sei se esse bairro se divide em Aruana. Um, dois, três. Pegar qualquer uma dessas ruas aqui voltando. Então, vamos até o final. Deixa eu mostrar as ruas para vocês, tá? Sábado à tarde é tranquilo. O povo está tudo dentro de casa. Deixa eu ver se eu vejo o nome dessa rua ou se é algum conjunto dentro do bairro Aruana, tá? Aqui é o conjunto Costa Nova. Rua Francisco Antônio Santos. Agora a gente vai pegar aqui a direita. Aqui é aquela parte que a gente tinha visto uma casa por ali que a gente tinha gostado. Então, gente, só para vocês terem uma ideia porque senão eu fico mostrando para vocês só as avenidas principais e aí não mostro, né, como que é dentro dos bairros. Às vezes alguém tem interesse no bairro. Então, para você ter uma ideia, eu vou mostrar esse lado da Aruana. eu vou mostrar o lado de lá que é diferente. É outro padrão, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui a gente está na rua Marinete Araújo. Ou uma casa à venda aqui à direita. Eu acho que é uma pracinha aqui. Deixa eu ver se é. Não, na verdade não. Só terrenos mesmo. Terrenos da Cis. Vamos entrar aqui. Aqui é o canal que eu falei para vocês, ó. A gente saiu lá pela ponta e mostrei aquele condomínio para vocês no final dessa rua, aquele condomínio dos apartamentos, tá? Tem um posto da polícia também que fica ali no final, mas daqui não dá para ver, não. Aí é que qualquer rua dessas que a gente pegue à direita, a gente vai voltar lá para aquela principal da Aruana. Aqui elas já são ruas por letras. Ali era a rua F. Vamos aqui direto, amor. Vamos ver onde é que vai sair. Você sai lá na principal também. Não, então entra aqui, ó. A direita dessa moto, então. Aqui, ó, rua Pedro Barbosa. É, pronto. Aqui direto a gente vai sair lá na principal da Aruana. Aqueles prédios que se você... que eu vou chegar lá perto e mostrar para vocês, mas são prédios novos também. Lá para trás, né? Tem mais condomínios que ficam lá para trás, tá? O bairro é muito grande, eu não dava mostrar exatamente tudo, mas aí vocês estão tendo uma noção de como é. Rua Pedro Barbosa. Aí as ruas que cortam aqui são as letras do alfabeto, né? Aqui tinha uma loja de material de construção. Aqui, ó, a gente vê uma partezinha comercial, açougue, depósito de bebida. Na outra paralela lá tem uma academia. Aqui tem galerias, ó, lojas para alugar. várias galerias. Nós vamos voltar aqui à direita. E aqui, ó, tá vendo bem à frente um condomínio? Não sei o nome desse, eu vou... Qualquer coisa, a gente entra aí, amor, nessa rua, só para mostrar a frente desse condomínio. Ó, essa rua aqui é bem comercial e tem várias galerias, tá, gente? Aqui é um condomínio novo, eu vou entrar para mostrar para vocês o nome. É condomínio... Deixa eu ver, deixa eu ver... Bonitinho, ó! Bonitinho não, bem bonita à frente. Aruana Praia Residência. Aruana Praia Residência. Se você gosta de apartamento. E lá na frente, ó, tem o Residencial Caminho dos Lagos. Já passa direto, né? Esse Residencial Caminho dos Lagos é um condomínio de casas. Só que aqui não é a frente dele. Não, mas é lá na rua da frente, né? Residencial Caminho dos Lagos. Eu já falei outras vezes, aqui em Aracaju tem muitos lagos, assim, dentro dos bairros. E aqui nessa rua que nós passamos tem dois lagos grandes. E aí eles colocaram esse nome no condomínio. E aqui tem um restaurante, ó. Restaurante Doce Sabor. Já tudo decorado, a gente está entrando no mês de junho. ali é a entrada do condomínio, amor. Olha os lagos que eu falei pra vocês, ó, aí na frente. E ali, ó, a entrada do condomínio. Tá vendo? Ali à direita, aquela grade preta. É o Residencial Caminho dos Lagos. Essa aqui era a Avenida Praia de Atalaia Nova. Essa avenida que nós saímos. Essa aqui, ó, entrando à direita, Praia de Atalaia. E essa que nós estamos, eu não sei qual é. depois eu vejo alguma placa. Aqui nós estamos na Praia do Abaís. que são as praias de Sergipe, tá? Aqui nessa parte da Aruana. Interessante. Aí na frente, a gente vai sair de frente novamente pro condomínio Melício Machado. Eu vou voltar aqui de novo que eu quero mostrar pra vocês um condomínio novo que fizeram ali. Um outro condomínio de apartamentos que fizeram. você pega a esquerda, aqui como se fosse lá naqueles pretos. Aqui a noite funciona tudinho essas lanchonetes, tá, gente? Aqui nós vamos entrar pra eu mostrar outros prédios ali pra vocês. Ó, tem pastelaria. Tem a Mercato, que é sorvete e açaí. Uma barbearia ali. Aqui tem um empório. Aí aqui eu vou mostrar a frente pra vocês do Mar de Aruana 1 e 2. Pode ir até o final. Tá aqui, gente, ó. O presidencial Mar de Aruana. Esse é o Mar de Aruana 1. Lá do outro lado está o Mar de Aruana 2. Eu vou já passar por lá e deixa eu falar pra vocês. Aqui vocês encontram apartamentos de até R$ 200 mil. Aqui é o Vista... Vista Marina. Vista Marina Litoral Residência. Entra aqui, é. Aí aqui eu vou mostrar de frente um condomínio novo, tá? Que foi finalizado agora. Eu não sei onde é a entrada dele. Esses prédios aí que estão bem na frente, ó. Deixa eu ver se tem o nome em algum lugar. Pera lá. Tem aquarela. Aquarela Residencial. Tá? Por trás desse aquarela lá vai... Dizem que vai ter uma avenida ali da lateral dele que vai passar ao lado do shopping que está em construção também. que é o shopping Praia Sul. Tá? Aqui tem apartamento pra alugar, ó. E tem apartamento pra... Talvez tenha pra venda também. Esse é o Mar de Aruana 2. Tem um ali à venda, ó. Tem piscina, tem salão de festas. Aqui vamos voltar lá pra pista pra gente fazer o bairro o lado de lá da Aruana. Então aqui é um bairro que vocês encontram de tudo que vocês precisarem. Agora a gente vai voltar lá pra pista e eu vou mostrar o lado de lá da Aruana. Ó, gente. E aí, gente, eu quero deixar um oi pra todas as pessoas que nos acompanham, todos os aracajuanos que moram aí nos diversos estados brasileiros e que assistem nossos vídeos e sempre deixam aí um comentário carinhoso, tá? E também pros aracajuanos que moram aqui, claro. Se você tá chegando agora, a gente sempre faz vídeos, assim, das nossas viagens e a gente também faz muitos vídeos aqui de aracajuanos. Então, seja bem-vindo, já se inscreva aí no nosso canal, deixa um comentário, nos diga aí se é a sua primeira vez aqui ou se você já nos acompanha. E é isso aí. E esses dias, mais uma vez, perguntaram por que Japa? No início do canal, perguntavam muito isso. hoje, as pessoas que já conhecem o canal já sabem que Japa é meu marido e eu sou a Fabi, tá? E o canal é Japa Estrada com Fabi porque a gente viaja bastante, pega muita estrada e mostra tudo aqui, tá? Os vídeos de Aracaju, eles acontecem quando a gente não está viajando. Gente, lá, agora a gente vai cruzar aqui a Melite Machado, pega o outro lado da Aruana, vocês já veem ali na frente, ó, umas casas bem bonitas, é um condomínio que tem ali do outro lado, que também faz parte da Aruana, tá? Pronto, nós começamos o vídeo exatamente nesse ponto e ali no retorno nós fizemos a entrada para a esquerda. Agora a gente vai fazer a entrada aqui para a direita. Aqui já tem a placa sinalizando, praia de Aruana, praia de Atalaia, praia do Robalo, que vocês podem ter acesso por aqui. Essa parte aqui da Aruana tem ruas mais largas, tem casas no padrão mais alto e tem muitos condomínios como esse aqui, ó, das casas que eu mostrei para vocês lá do outro lado. Deixa eu mostrar um pouco desse condomínio aqui. Esse aqui é o Maui, Maui, Residence. Aí ali na frente tem outro condomínio bonito também, que é o Ravines, eu acho, gente. Vamos lá. Alguns dias atrás eu mostrei essa parte aqui do bairro, mas como eu mostrei bem superficialmente, hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho mais pra vocês, tá? Aqui nós temos um centro de bem-estar animal, que é uma pet vita, deve ser uma... eu acho que é uma clínica, um hotelzinho, não sei dizer porque lá não tá especificando. Olha o tamanho dessas árvores, que lindas. Lindas, né? Nórias. Eu vou tentar ver onde eu entrei pra gente entrar em outra rua. Eu acho que eu passei direto, e até lá no final. Vamos entrar aqui. Gente, bem na frente, essa casa aí do Portão Branco, eles têm aí dentro uma confeitaria. Os bolos são deliciosos, as tortas. Vou lembrar o nome e vou deixar pra vocês, que se você for de Aracaju, eu super recomendo que você incomende. Gente, olha, só pra vocês verem, tá? o padrão das casas daqui, desse lado da Aruana, ó. Ruas largas, casas grandes, casas bonitas. Essa é a rua Manuel Melo. A mesma observação que eu fiz lá do outro lado, tá? As casas todas com cerca elétrica, mas claro, gente. Eu não moraria numa casa fora de condomínio sem cerca elétrica, porque eu acho que isso é pra qualquer lugar, do Brasil, né? E aqui tem uma escolinha, colégio, jardim. Reintegrar a saúde mental personalizada, uma clínica de saúde mental. aí as ruas todas, mais ou menos, mais ou menos o mesmo padrão, ruas largas, casas grandes. Eu não vou entrar em todas, porque são muitas. Vou só mostrando assim pra vocês. casas à venda, ó. Lava jato. Olha, acho que é o motorhome. Olha essa casa, gente. Ah, aqui são flats, ó. Pera aí, olha o telefone aí, ó. 99601-5001. Aluguel por temporada, flats mobiliados, tá? Olha aí, ó. Pra quem vem, passar uns dias em Aracaju e tem interesse, ó. Flats mobiliados. Residencial Francisco Rolenberg de Menezes. Às vezes, gente, esses residenciais, eles colocam casas pra alugar pelo AirBenebim, tá? Pra quem não conhece, AirBenebim é uma plataforma de aluguel de casas, apartamentos. Então, às vezes, a pessoa vai viajar e não quer ficar em hotel ou pousada. Eu passei naquela pracinha da outra vez, né? Tão lindo, tem até espaço pra cachorro. Então, às vezes, a pessoa tá com criança, tá com idoso, aí acha melhor ficar em AirBenebim porque você tem espaços mobiliados, fogão, geladeira. E aí, quem tá com criança ou idoso, é... acabam facilitando. Vamos pegar ali. Pronto, aqui a gente já vai sair de novo lá na... ali na avenida. O que que tem aqui? Temos uma academia, equilíbrio. Temos uma pousada, um Aruamá. Aqui, uma academia. aqui à direita, a gente volta pra Melícia e Machado, à esquerda, a gente vai lá pra Praia de Aruamá. aqui mais uma galeria e aqui o condomínio Guilhermino Rezende. aqui tem uma pousada, aqui tem uma pousada, pousada Acalã. gente, assim, em termos de localização pra você se hospedar em Aracaju, a praia de... a Orla de Atalaia é o lugar mais bem centralizado, bem localizado, principalmente se você gosta de dar uma voltinha à noite, mas essas pousadas, assim, um pouquinho mais afastadas, elas acabam sendo mais baratas, tá? Então sempre que eu vejo eu mostro porque pode ser uma opção mais econômica. Tá, aqui já tá bem pertinho da praia de Aruamá ali, tá? Deve estar umas poucas quadras, eu não vou dizer exatamente quantas porque eu não fui até lá, mas depois se a gente passar pra lá eu falo. Aproveitando esse vídeo pra mandar um alô pro Ayrton. O Ayrton é um brasileiro que mora na Romênia e sempre tá aí acompanhando os nossos vídeos, deixando um comentário carinhoso. Muito obrigada, Ayrton, seja sempre bem-vindo. E eu vou deixar o link do canal do Ayrton aqui na descrição desse vídeo se você tem interesse em conhecer a Romênia. Ele mostra muitas coisas de lá, tá? Tá aí, gente, acho que deu pra vocês terem uma boa noção, tá? Do bairro da Aruana, ele é dividido em duas partes, tem aqui a parte que fica mais na Melícia e o Machado, o sentido praia, que é essa parte aqui com as ruas mais largas, as casas mais bonitas, né? Um outro padrão. que tem a parte de lá sendo o quê? A parte de lá, ela tem uma melhor estrutura, assim, de comércio, tá? Tem tudo. Essa parte aqui, vocês veem que não tem muita coisa não. Só mais as residências mesmo. E fica mais próxima à praia. Eu acho que ali, ó, nós já vamos sair lá na praia. Isso mesmo. Olha, eu nem sabia. Isso que saia bem aqui. Olha, já chegamos ali na orla, tá? Na orla de Aracaju. Eu nem sabia. Então, aquela volta, eu não fui curiosidade. O que será que vai dar ainda aqui direto? É aqui, ó. Pode pegar pra lá, que agora a gente vai fazer o bairro Matalaia. Pronto, gente. Chegamos aqui na praia de... na orla de Aracaju, praia de Aruana. Vocês iam no sentido contrário ali, vão chegar naqueles beach clubs, barracas de praia mais estruturados, tá? Mas que tal o mar? Olha aí o nosso mazão, ciclovia. Agora, a gente vai seguir pro bairro de Atalaia, que tá aqui coladinho, tá? Pra gente começar um novo vídeo. E vocês não vão ver aqui, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas vocês veem, no próximo domingo ao meio-dia, todos os domingos ao meio-dia, a gente coloca vídeo de Aracaju, Sergipe e região, tá? É, 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 é. É, é, é. Transcrição e Legendas Pedro Negri